Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Adiemos de Carl Jenks Eu acho que é assim que se fala e tocaremos ela no tom original, inclusive tocaremos ela na flauta doce soprano Mas vai ter uma parte que tocaremos também na flauta doce com tralto Mas dá pra você tocar na soprano ela completa também, tá? Não se preocupe com isso Bom, mas antes de começarmos, se você quiser comprar essa flauta doce soprano aqui ou uma com tralto Vá lá em joanir.com barra loja Comprando por esse link você vai acessar a Amazon, eu sempre esqueço o jeito de falar E você poderá comprar lá com um preço bom e vai estar ajudando o canal, tá? Então vá lá em joanir.com barra loja, clique lá nos meus links e compre flauta doce por lá Que você vai ajudar o canal também Então vamos para o vídeo de hoje A única parte que dá pra tocar apenas aqui na contra-alto é esse comecinho Mas esse comecinho aqui eu nem vou tocar Eu vou deixar, vocês podem ver o vídeo depois Veja como ele é bem rapidinho Mas vamos, esse comecinho eu tô falando disso aqui, tá gente? Diz aqui Mas vamos começar pelo começo Isso aqui é igual isso aqui É importante vocês verem isso, porque a música aqui, ó Tudo que tiver em azul escuro é igual Aqui, ó Aqui, ó Também na parte da contra-alto que a gente vai fazer no soprano Também é igualzinho O azul claro também é igualzinho o começo E o que tá em vermelho aqui, que seria o refrão É praticamente igual aqui, aqui embaixo e lá embaixo também Só que em algumas partes aqui Há um contracanto, digamos assim Que há duas vozes cantando quase ao mesmo tempo Então você não vai poder tocar ao mesmo tempo essas duas partes, né? Porque você toca um instrumento melódico Que é uma nota atrás da outra São várias notas feitas ao mesmo tempo Aí o que você faz nessa parte? Toca apenas a parte que eu deixei aqui Nessa cor aqui, ó Isso aqui fica um contracanto Você não toca a não ser que tenha uma dupla Você com outra pessoa Vou passar então a música quase toda Porque ela repete Então eu não vou passar ela completa Mas vamos passar mais devagar Se você quiser ver o vídeo completo, com playback e tudo mais É só acessar o card aqui Tá uma nota ponta lá Que tem eu tocando ela com a flauta do soprano A flauta contra alto Playback e tudo mais Então vamos lá para a música aqui, o comecinho E aí repete Perceba que tem muitas notas repetidas Então faça aqui um Use dicções diferentes E faça de um jeito mais suave Para não ficar muito estranho Tá? Tente fazer aí o mais suave possível Não assobre muito forte Para não estourar o som E tente tocar o mais suave possível Vamos de novo aqui, ó Repetir essa parte aqui, ó Viu como foi suave E assim a música fica legal Agora vamos para o nosso refrão Tá vendo que eu não fiz isso aqui Porque ela faria bem seguida Acabou aqui Já faz aqui Se você quiser fazer Pode fazer Mas aqui embaixo não vai dar para fazer Quer dizer, você vai ter que eleger aqui O que você faz e o que não faz Dá para fazer isso aqui Eu não fiz isso aqui agora Mas eu poderia fazer Se eu fizer isso aqui Eu não consigo tempo Para fazer essa parte de baixo Então eu posso fazer daqui Faço esse negócio aqui, né Eu não sei a letra Essa letra é muito estranha, né Eu tentei achar uma tradução na internet E a tradução era a mesma coisa Então eu acho que não é uma Uma música que tem uma letra real Se você fizer isso aqui Você pula isso aqui E vai para cá Entendeu? E aí começa a parte da flauta com tralto Fica bonita Mas perceba Essa parte da flauta com tralto É a mesma aqui do começo Só que é na parte, né Tocando na contralto Vamos ver como fica Se você não tem a contralto aí Não se preocupe Toque na flauta doce Soprano agora Vai dar certinho Vamos lá ver então Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro E aí entramos no refrão novamente Aqui entra no começo de novo Tá vendo? A música é repetitiva Mas é bonita Isso que é interessante Então você Se você tocar ali As primeiras três partes Você toca praticamente A música inteira Já aqui Aqui ela faz uns contracantos Bonitos Que não dá para você tocar Se você estiver tocando A primeira voz Então aqui É bom você tocar Essa música em dupla Tá vendo? Tá vendo? Essa parte aqui Essa parte aqui E essa parte aqui Um contracanto Olha que bonito Que é esse contracanto Aqui no começo Então aqui do começo Aqui ó Tá vendo? Tá vendo como que é bonito Aí embaixo Aí vem o contracanto Enquanto está acontecendo Esse contracanto O coral aqui Tá fazendo um Aí chegamos aqui No final da música Essa eu acho Que é a parte mais Chatinha Se podemos dizer assim Da música Por quê? Porque ela fica fazendo Umas coisas aqui Meio estranhas Na primeira voz Eu não acho Que ficou tão legal Já o coral Ele fica só repetindo Isso aqui ó Tá? Várias vezes É a mesma coisa ó Que é a mesma coisa Que é a mesma coisa Daqui né E aí ela fica aqui ó Tá vendo? Aí o contracanto Tá lá no Sol Sol Mi Lá Sol Lá E ela vem aqui de novo Aí o contracanto O que é? O coral que está fazendo Aí aqui ela faz Faz uma diferença E o coral aqui embaixo E ela faz de novo Essa parte aqui Meio estranha Vocês vão ver Lá no vídeo Acompanhem Que fica bonitinho Assim junto né Se você toca sozinho Vai ficar estranho É isso que eu queria falar Se você tocar Essa parte aqui Sozinho Vai ficar estranho Mas se você tocar Com alguém fazendo aqui A parte do coral Ou você tocar o coral aqui Ou com um playback Daí fica legal Tá? Então gente O vídeo de hoje É esse Se você não viu Minha apresentação Dessa música Com coral Assista aqui O vídeo Está aqui no card E aqui Opa Aqui Aqui E é isso Se você quiser comprar Uma flota doce Vai lá Juni.com Barra loja Se você quiser pedir Uma música Juni.com Barra pedir E é isso Nos vemos Na próxima Tchau 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 Tchau